Esse é o Volkswagen Virtus 1.0 TSI E hoje a gente vai falar tudo dessa nave Vai explicar essa frenteira top, espaço interno Deixa aquele like maroto e bora pra vinheta É pessoal, estamos a bordo do Virtus aí Deixa aquele like maroto no canal, se inscreve aí Vou dar uma geral no carro aqui pra vocês Carro show de bola da Volkswagen Essa é a versão de entrada Mas ele conta aí com essa frenteira imponente Já nos sigam aí no Instagram Arroba Notável Carro e arroba TK Que é o parceiro do canal Estamos a bordo do Virtus 1.0 TSI Esse é o Comfort Live, a versão de entrada aí do Virtus Mas ele conta com muita coisa bacana E a gente vai ver, vamos começar a falar aí desse Desse motorzão do bicho Vou abrir o capô aqui pra vocês E ao abrir o capô a gente tem acesso ao coração da Fega aí Esse é um motor de 3 cilindros TSI Esse carro aqui rende 116 cavalos No etanol Confesso que eu achei um pouco fraco Dei uma volta com ele e confesso que eu achei um pouco fraco Mas esse motor é aclamado aí pela Volks Ele não tem braço pantográfico e também nem a manta acústica aqui Então é um carro que grita bastante Mas é bem bacana, não é um carro tão pesado 1.100 kg E esse motor dá conta do recado A única mancada A única crítica É que ainda não é corrente de comando Infelizmente não é corrente de comando esse carro aqui Isso deixa a desejar Na nossa Volkswagen E ao abrir aqui a gente tem acesso ao porta-malas Também não é pescoço de ganso Isso toma um espaço Mas contamos aqui com 531 litros de capacidade do porta-malas É bem forradinho, bem acabado Muito bem acabado Aqui infelizmente tem alguns fios aparecendo Mas como é a versão de entrada Então Aqui não é quinta roda Mas também não é pneu de bicicleta O que é bem bacana Bem acabado o porta-malas Passando aqui para a parte de trás do carro Você vê que é bem acabado É plástico duo Mas é muito bem acabado Bem bacana Vamos entrar aqui dentro do carro Só para vocês verem Então ele tem esse acabamento Que é um plástico duo Mas é de boa qualidade Muito boa qualidade Tem esse puxador O vidro é elétrico aqui para o motorista Tem uma saída de som aqui Tem um pequeno porta-copos Tem aqui um porta-revistas E ele tem saída de ar aqui Para quem vai aqui atrás E conta infelizmente com uma entrada USB Diferente da T-Cross Que a gente já filmou aí no canal O link do vídeo está aí abaixo Se vocês quiserem ver Que tinha duas saídas Porque a T-Cross Era o modelo mais Completa Ele não conta com a alça PQP Infelizmente Mas ele tem aqui a luz De cortesia aqui para todos os Passageiros Isso é muito bacana A outra porta ainda segue O mesmo acabamento Ele conta com cinto de três pontos Com Isofix Vocês podem ver aí Conta com Isofix Aqui ele não tem O encosto de braço Infelizmente Mas o cinto é de três pontos O que é muito bacana O banco da frente está regulado para mim Tem um metro e sessenta e três E a gente tem um espaço Muito generoso aqui E a visão De quem vai aqui atrás É essa Olha que visão Show de bola Muito bacana essa visão Muito bacana mesmo Continuando aqui A porta da frente do motorista É o mesmo acabamento O plástico duro Você tem todos os comandos Do vidro aqui Do vidro do motorista E aqui imita um plástico Escovado Um aço escovado Aqui imita um aço escovado O que é muito bacana O que é muito bacana mesmo Continuando aqui O painel ainda imita o plástico duro Se fosse a outra versão A Highline Isso aqui ia imitar um aço escovado O que é muito bacana Continuação do painel Aqui é um preto fosco Feio Achei feio Aqui plástico duro E todo acabamento Da porta do passageiro É plástico duro E não temos alça PQP Aqui iluminação No parasol O que é muito bacana Ajuda mesmo A mulherada aí Muito bacana mesmo E aqui você tem as luzes De cortesia Para passageiro E motorista Aqui é onde vai O porta óculos Muito bacana Show de bola hein Como eu bem falo Nos meus carros Faltou teto solar Infelizmente Vamos falar da Central multimídia Desse carro Vamos ver se ela liga aqui Central multimídia Ligada Diferente da T-Cross Ela não tem O GPS integrado Mas você tem É Andor de alto E época Carplay Tá aí ó E tem o Mi Relo Link Também Que é muito bacana Aqui você tem o setup Então você tem linguagem Som Display É bem intuitiva Com o toque ó Você consegue Mexer nela Aqui o carro Ele te traz a configuração Do carro É que não está com a chave Deixa eu colocar a chave aqui Para ver se ele me traz Algumas informações bacanas Então ele me trouxe aqui Algumas informações Esse carro tá bem modesto 11 km com 1 litro Muito bacana Aqui ele traz as informações Do rádio Aqui você tem Uma porta USB E uma porta Para cartão SD Descendo aqui O Ar-condicionado Não é digital E não é dual zone Mas eu prefiro assim Mais simplista Esse câmbio Não é o DSG Tá pessoal Não é o DSG É o Aizin É um câmbio Japonês Mas é muito confiável Mas a gente tem A função S aqui Infelizmente A gente não tem Atrás do volante Nessa versão As borboletas Para troca de março Chegando aqui no painel É um painel bem bonito Painel que acompanha T-Cross Nivus Jetta Esse painel aqui Bem conhecido Já da Volks Aqui você tem Algumas informações Hora Serviço Tempo de partida Aqui você zega O trip Muito bacana E aí você consegue Mexer aqui também Dados de condição Telefone Você mexe tudo aqui Pelo Comando no volante Muito interessante Olha que bacana Status do veículo Ele traz aqui Ou você consegue Trazer ali na tela também Ele tem esse volante Simples Porque é a versão De entrada Do Virtus Mas Conta com todos Os comandos Inclusive do rádio O rádio Até que tem Um volante alto Bem bacana Bem bacana Aqui ele traz O contra-giros Com temperatura O que é muito legal E aqui ele traz O tanque de combustível Esse carro vai ter 260 O farol Não tem função automática Infelizmente Não tem a função automática Mas é um farol Que ilumina bem Não é em LED Infelizmente também Mas é um carro Bem completo Bem completo mesmo Aqui Deixa eu só ligar Para vocês verem É bem interessante Que mesmo sendo A versão de entrada Ele conta Com a câmera de ré Ele conta Com a câmera de ré O que é bem interessante Ele tem essa chave Simples Não tem o start-stop É bem simples Parece a chave Do meu polo Mas Como é a versão de entrada A gente não pode Pegar muito Desse carro É um carro Bem digno Um carro Bem bacana Gostei bastante Desse carro Indico bem Ele Indico bastante Pessoal Estou numa rua Aqui bem movimentada Por isso que eu estou Procurando Falar pausadamente Estou numa rua Movimentada Aqui em São Caetano do Sul Por isso que eu estou Falando pausadamente Mas eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Ainda falando Um pouco mais Do carro Ele tem esse painel Central Que vai até lá embaixo Então nada de Pagafuso aparecendo Tem um porta Objetos aqui Dois porta copos Que é bem bacana Que é bem bacana Mesmo E é um carro Que Pelo preço Ele te entrega Até muita coisa É isso aí pessoal Esse foi o Virtus 1.0 TSI Versão de entrada Um carro que Para o dia a dia Ou para viagens Pelo porta malas Para quem tem família É um carro Que te entrega Bastante Né É Não tem Todos os itens Como controle adaptativo Piloto automático Adaptativo Mas a gente te entrega Bem Pelo preço do carro Te entrega muito Te entrega muito mesmo E eu recomendo Esse carro Recomendo Tem outros vídeos Aí no canal Quem não nos segue Já se inscreve E deixa aquele like Para que vai ajudar Bastante a gente Certo pessoal É isso aí Esse foi o Virtus 1.0 TSI Até o próximo vídeo TSI TSI Obrigado.